Este canal é parceiro da Stylife Network. Todas as informações sobre a Stylife estão na descrição. Visitem a página no Facebook e deem um like. Vocês vão adorar, tem muita coisa legal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e vocês estão no canal mostrando como se faz. Já que o Halloween está chegando, a capinha de hoje só podia ser de caveiras. E o mais legal desta capinha é que é feita de papel de presente e papel contate. Muito, 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 muito fácil de fazer. Vocês estavam me pedindo uma capinha de papel de presente. Aí está. Já que eu fiz uma capinha que vocês me pediram, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí embaixo. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham e dão like. Vamos conhecer os beijinhos de hoje. Beijinhos para... E no final do vídeo, tem mais beijinhos. Vamos conhecer os materiais. Eu vou usar uma capinha preta, de preferência mais durinha. Um pedacinho de velcro. Dois pregadores. Tesoura. Também é necessário uma tesoura de ponta fina ou um estilete. Uma cola super bonder ou uma cola bem forte. Cola em bastão. Uma caixa de leite. O papel de presente do gosto de vocês. E um papel contate. A primeira coisa que vamos fazer vai ser tirar a medida da nossa capinha aqui para a caixa de leite. E vamos precisar de duas. Vou deixar duas pontas retas e duas pontas arredondadas. Agora nós vamos pegar uma folha 4 e vamos colar uma destas partes na folha 4. Vamos passar cola aqui por trás, assim. E vamos colar ela aqui. A outra parte para colar, nós vamos ter que deixar uma distância aqui de uma parte para a outra. No meu caso, eu vou deixar de 1,5 cm. Mas é interessante vocês medirem a largura do celular de vocês. E agora é só colar também a outra parte. Eu recortei o excesso do papel e ela ficou assim. Agora eu já recortei um pedaço do papel de presente e quero que essa caveira cor de rosa fique na frente do meu celular. Por isso eu coloquei a parte da capinha da caixa de leite por baixo e agora vou recortar assim. Eu recortei o papel de presente sobrando mais ou menos nas laterais 1 cm a 2 cm. Nesta parte, antes de colar o papel de presente na caixa de leite, eu vou fazer aqui o furinho da câmera. Porque vocês tem que tomar muito cuidado que o papel de presente é muito fininho e muito frágil. Para fazer o furinho, eu vou usar um estilete. Agora sim, já com o furinho feito na caixa de leite, eu vou passar cola na parte de trás da caixa de leite e vou colar no papel de presente. Com muito cuidado, agora é só passar a mão assim para que a cola fique, para não ficar enrugada o papel. Nesta parte, é bom você fazer assim, dobrar para dar o vinco aqui nessa parte onde vira a capinha. Para abrir e fechar. Antes de colar esta parte para dentro, nós vamos preparar as pontas. E vocês já sabem que eu já ensinei aí em alguns vídeos. É recortar um pedacinho para depois nós fazermos assim, para ficar aqui um acabamento perfeito. Vamos fazer isso nas 4 pontas. Agora é só começar a colar. Eu prefiro começar a colar pelas pontas. E depois de colado, nós vamos fazer novamente a abertura da câmera. Com muito cuidado, que como eu já disse, papel de presente é muito fininho e muito fácil de rasgar. Depois eu vou passar as pontinhas para dentro e vou passar a cola. E vamos fazendo bem delicadamente, colocando o papel para dentro, para que aqui não ocorra o problema de depois rasgar ou ficar com um mau acabamento. Agora vamos fazer o fecho. Eu vou colocar o meu fecho aqui, debaixo da caveira. Para isso eu peguei uma tirinha de papel, assim de papel sulfite mesmo. Vou passar cola e vou dobrar. Passando cola para ele ficar um pouquinho mais resistente. E agora eu vou encapar esse pedacinho de papel, também com o papel de presente. Agora com o papel contact, nós vamos encapar esse pedacinho do fecho. Antes de colar, o ideal é vocês marcarem para ver aonde o fecho vai ficar. Isso se eu conseguir marcar o meu, não é? Para colar o fecho, eu utilizei cola super bonde. Aqui não dá para usar a cola em bastão, porque nós encapamos o nosso fecho com papel contact, que é plástico. Aqui eu vou utilizar um pregador para segurar bem e deixar secar. Depois de seco, nós vamos passar um papel contact por cima do nosso papel de presente. Ou seja, pela parte de fora da capinha, assim como eu estou fazendo. E neste momento, vocês têm que ter muito cuidado para não ficar nenhuma bolha e não ficar com o papel enrugado. E ter atenção que o papel de presente é muito fino e muito frágil. Com o papel contact colocado, vai sobrar aqui nestas partes. E agora é só colocar o papel contact para dentro. Assim como eu estou fazendo. Neste momento, é muito importante esticar o papel contact aqui para proteger a sua capinha. E novamente, eu vou fazer o furinho da câmera. E desta maneira, eu vou fazer igual eu fiz no papel de presente. Vou recortar o papel contact e posicioná-lo para dentro da capinha. E a minha capinha está quase pronta. Agora, nós vamos fazer a parte de dentro. E para isso, eu recortei um pedaço de papel menor do que a minha capinha. Passei cola e vou colar aqui por cima, de uma maneira que fique bem certinho. E novamente, vou fazer com muito cuidado o buraquinho da câmera. E novamente, vou colocar o papel contact, só que agora por dentro. Só que o excesso, eu não vou dobrar. E sim, vou recortar bem rente aqui na capinha. E novamente, vou fazer o furinho da câmera. Para ter a capinha fechada, eu vou usar um velcro. Vou colar um pedacinho aqui, nesta parte. E vou colar com cola Super Bonder. Vamos colocar um prendedor, para deixar secar bem. E agora, vamos colar a outra parte do velcro na parte de fora da capinha. Para isso, é importante você ter a capinha dentro da própria capinha, Para você saber a posição certinha, onde vai colar o outro velcro. E aqui, para ajudar a manter no local, enquanto seca, nós vamos colocar novamente um prendedor e esperar secar. E agora, é só colar a capinha. Vamos passar bastante cola Super Bonder. Para você saber, vocês podem utilizar um outro tipo de cola. Mas é importante que seja uma cola que cole plástico. E vou posicionar a capinha aqui. E agora, eu vou deixar secar. Mas para ajudar a secar, eu vou colocar um peso aqui em cima. E vou deixar secar de um dia para o outro. E depois, bem seco, ela vai ficar assim. Com o buraquinho da câmera, com a abertura em velcro. E aí está o celular dentro da capinha. Ela fica muito bem resistente, muito bem coladinha. E assim, vocês já podem ir para a festa do Halloween, com uma capinha de caveiras. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se você gostou, é só clicar aí embaixo e compartilhar com seus amigos. E se você não me conhece, aproveita agora mesmo e se inscreve aí. É muito simples e muito fácil de se inscrever. Que assim, você vai receber todas as novidades aqui do canal. E também aproveita e me acompanha lá nas redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram. Na página do Facebook, eu estou sempre colocando novidades. E também vou colocando lá sempre coisas que eu vou fazer. E também pergunto as coisas que vocês querem que eu faça. Fiquem com os últimos beijinhos. E se o seu beijinho não apareceu aqui, não fique triste. Ele ainda vai aparecer. E um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo.